Dubai Mall e o Porto de Califre ao fundo. Aqui embaixo o espelho da água com a fonte. Lá ao fundo o Porto de Califre. Lá ao fundo o porto de Califre. O porto de Califre e Banda, é a parte de Banda do porto de Califre. As cartão do porto de Califre. Vamos abrir para que o porto de Califre. Ou seja, vamos vindo o porto de Califre. Vamos! Nós, vamos lá. Eles executavam as transportas de Califre. Para que o porto de Califre do porto de Califre. Tchau